Olá, meu nome é Marcia Denise Pletti, sou professora associada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da área de educação especial. Eu gostaria de convidar a todos para participar do INDIPE 2020, considerando a relevância do debate e da divulgação científica no campo da formação de professores. Venham, será aqui no Rio de Janeiro e será um momento fundamental para debatermos o momento atual em que os professores têm sido tão atacados, não só no âmbito das políticas, mas também de retrocesso nos direitos conquistados historicamente. Venham, estão todos convidados.